Essa próxima música é nova e o nome dela é Clamor pela Nação. Nós precisamos muito clamar avivamento pelo nosso país, que só pelo poder do Espírito Santo pode ser diferente. Vem, Senhor Jesus, sopra teu Espírito aqui. Vem, Senhor Jesus, Sara nossa terra. Vem, Senhor Jesus, sopra Teu Espírito aqui Vem, Senhor Jesus, sara nossa terra Vem, fogo do céu, vem sobre o nosso Brasil Vem, fogo do céu, traz avivamento a esta terra de Santa Cruz Vem, Senhor Jesus, sopra Teu Espírito aqui Vem, Senhor Jesus, sara nossa terra Vem, Senhor Jesus, sopra Teu Espírito aqui Vem, Senhor Jesus, sara nossa terra Vem, fogo do céu, vem sobre o nosso Brasil Vem, fogo do céu, vem sobre o nosso Brasil Vem, fogo do céu, traz avivamento a esta terra de Santa Cruz Vem, Senhor Jesus, sara nossa terra Vem, Senhor Jesus, sara nossa terra